bom então no gol motor até esse aqui ó é o normal da ignição tá esse daqui é a mensagem que vem do módulo esse aqui esse espaço que tem aqui é o carregamento aqui é o disparo ok e esse aqui é o residual de bobina que sempre aparece aqui esse que vai aqui no meio é a vela olha só o que que acontece aqui esporadicamente olha ele dá uma falha aqui ó na hora do disparo parece que o disparo se perde e ele enche o carro de falhas olha lá falhas de ignição olha aí ó tem cilindro aí com 60 falhas 80 falhas né 95 falhas e é justamente no um no três no dois e três aparece sempre essa falha no dois e três existe uma possibilidade gigantesca de tá se perdendo disparo aqui na tampa do distribuidor tá tá e é isso aí que a gente vai verificar beleza